Cadê? Ah, tá lá em cima. Ah lá, o flica-pau. Olha que bonito. Ah lá. Olha que legal, o flica-pau. Ele é igualzinho o desenho, ó. Tem cabelo vermelho. Que legal, cara. Olha, só falta o carro animal passar e assustar, ó. Cadê? Olha, o carro animal passou e assustou.